Assalto grave em Luanda deixa os angolanos preocupados e tudo foi filmado. É isso aí, minha família. Eu tô aqui sempre a partilhar, a mostrar que tem sim assaltos em Luanda. Não é o filme não do Henrique... Não, não. Assaltos em Luanda na vida real. Tá a crescer o número de assaltos no nosso país. Tá a crescer. Ah, eles dizem que tá a diminuir. Hum, não tá a diminuir não. Esquece. Não tá a diminuir não. Então fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui vai para vocês. Eu vou subir o Henrique de Estresse para mais vídeos no canal, pessoal. Quem não tá inscrito, subscreve o canal e deixa o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notas sobre de nenhum vídeo. Minha família, se você vai realizar uma festa, um casamento, um pedido, uma festa corporativa, qualquer tipo de evento, e você tá a precisar de uma boa equipa para captar todos os momentos importantes, essenciais do teu evento, não procura de estande, minha família. Contacta agora mesmo a empresa Bantum Imagem. É uma empresa fotográfica que está com um desconto de 50% em todos os serviços, minha família. É uma oferta indispensável, minha família. Ok, então? Ah, não. Eu vou casar. Vou o quê? Não, não. Não procura de estande mesmo já. Liga a gorinha. A empresa Bantum Imagem. E você vai ter uma equipa excelente para realizar a cobertura do teu evento, minha família. E não esquece, se você basar lá em meu nome, você vai receber mais um desconto considerável. Como sempre, minha família. Não perde tempo. Minha família, cada dia que passa, os assaltos em Luanda estão a aumentar. Vamos aqui acompanhar um assalto que aconteceu, e eu tô um pouquinho indignado com a pessoa que filmou. E há, com a pessoa que filmou, porque tá a filmar um assalto na tua casa. Ao invés de você gritar, pra alertar, pra espantar os marginais, tá falando, não fala, não fala, não fala, não fala, não fala, não fala, não fala. Quer dizer, o mais importante é você captar o momento do que tentar afugentar os marginais. Acompanha só. Acompanha só. E aí, minha família. Eu acho que deve ser na centralidade do Quilamba, este assalto aí. Ou não sei o que, foi numa centralidade. Não se publicou onde o assalto aconteceu, mas é um palpite meu. Talvez estou errado, né? Mas essa via aí parece de uma centralidade, minha família. Você viu, né? Tipo, podia gritar. É, Catuna! Não! Pra quê? Ele não vai te ver! Ele não vai te ver! Tá vendo? Eles vão fugir. Talvez é salvar a pessoa. Mas não! Os angolanos estão mais preocupados, ultimamente, em filmar do que ajudar. E isso é errado, minha família. Ok? Epa, tu não vai gritar. Não vai ajudar se colocando em risco. Mas quando estás numa posição privilegiada aqui, nada vai te acontecer. Você deve se gritar, deve se alertar. Para salvar a pessoa que está aí a ser assaltada. É matemática fácil. Agora, silêncio total. Não ajuda! Não ajuda, não! Não ajuda, infelizmente. Tá vendo? Aquele, não, não fala. Não tem que falar sim. Tem que se gritar. Essa é a minha opinião. Eu acho que meus manos, minhas manas angolanas, quando estás esperando um assalto, estás numa posição privilegiada que, tipo assim, estás protegido, nada vai te acontecer. Tens que gritar, para afugentar os marginais. É matemática fácil, minha família. Ok? É um caso. Foi um assalto. Você viu na via pública, a luz do dia. A Xui não estão mais a assaltar à noite, não. Estão mesmo a assaltar à luz do dia, onde todo mundo está a ver, todo mundo está a presenciar. Perderam o medo, a Xui. A tua opinião, minha família. Antes de ontem, houve um assalto na Vila de Viana, na Rua do Kebabo, por volta das 10 horas. Assaltantes entraram numa residência e lá dentro começaram a realizar um assalto. Só que a polícia, neste caso, chegou a tempo. Que é raro, minha família. Devo aqui. Raramente eu bato palma na polícia, mas neste caso aqui, o monge da polícia. Não. Chegando ao mesmo tempo. Há quem diz que eles queriam sequestrar os proprietários da casa. Há quem diz que era assalto. Ok. Podemos validar as duas versões. Mas, para mim, o mais importante foi que os marginais foram pegos pela polícia. Foi, parece um filme, minha família. Ok? E um jovem estava lá filmando tudo. A polícia chegou. Fez aí os mambos aí. E aí, no final, conseguiram se prender os marginais. Se fosse perigar, pode... Conta, como é? Já terminado. Eles têm material suficiente. Vila de Vian. Assalto. Homem chegando. Aqui é coisa tá quente. Aqui é coisa tá quente. Aqui é coisa tá quente. É coisa tá quente, pessoal. É coisa tá quente, pessoal. É coisa tá quente, pessoal. Eu vou tentar essa casa de São Marinho. Eu sou mandando eu vou essa casa de São Marinho. É coisa. Dá o telefone num coisa, num, Monteiro. Coisa tá quente, pessoal. Vila de Vian. Sim, Monteiro. Na Cres. Sim. Escritório da Divogacia aí. Coisa tá quente, pessoal. Vai chegar no vento. Faz a ver na entrada do condomínio Jardim. Coisa tá quente. Jardim do Ed. Não vai entrar na entrada do condomínio Jardim do Ed. Do outro lado da estrada, de frente ao Pitavo. Não no sentido do condomínio Jardim do Ed. Coisa tá quente. Não no sentido do condomínio Jardim do Ed. Operação. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Já um, pessoal. Tá vendo? Coisa tá quente. Só tem que ser assim. Yeah, eu não sei o que é que abriu. Tem que ser assim. Coisa tá quente. Na entrada só, porque... Tá bom, na entrada só porque é assim. Só tem que ser assim. A última rua vai se entrar. Polícia que tá no caminho, sai daí, pão. Olha onde tem esse motorguero aí. 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 Ah, o C que conseguiu subir. E a última rua vai se entrar. Pode entrar na última rua. As coisas estão quente, pessoal. Pode entrar na última rua. Agora eu não sei qual é a rua. Eles estão andando também. Yeah. Eles estão andando. Eles estão andando também. Olha esse motorguero tá numa situação aqui. Coisa tá quente, pessoal. Eles também têm. Eles também têm. Eles também têm arma. Eles também têm mais perigoso aí, né? É mesmo... Coisa tá quente, pessoal. O que tá quente? Eles viram pra sequestrar. Eles querem a mesma coisa. Coisa tá quente, pessoal. Isso aí, isso aí É só o tu grave, pessoal É só o tu grave Coisa tá quente, pessoal Eles acham que vão lá Acho que vão pular no outro lado É que esses camaradas foram já no outro lado Eles também já venderam no outro lado Olha lá no quebap Coisa tá feia, pessoal Vila de Viana Ou ainda tem pessoa aí É isso aí da intervenção rápida Comenta É o que eu falei Esses camaradas daqui dão muita bandeira Muita bandeira mesmo Que as coisas estão feias, pessoal Que as coisas estão feias, pessoal Que as coisas estão feias? As coisas estão feias, pessoal Tá tudo em paz Que as coisas estão feias? É isso aí? A coisa é tão feia. A coisa é tão feia. A coisa é tão feia. É mesmo muito pouco. Poucas vezes os policiais conseguiram prender os marginais. Poucas vezes. E quando a polícia consegue, nós temos que reconhecer o trabalho dos camaradas. E fizeram acontecer, prenderam sim os homens. Isso aí é muito bom na minha humilde opinião. Agora, chocolates nos homens nos marginais. E os policiais devem fazer o que aconteceu neste caso. Não demoraram para aparecer. Os moradores ligaram e rapidamente eles chegaram lá. Isso é muito bom. Isso dá um cabocado de sensação de segurança aos angolanos. Porque nós temos noção. A polícia demora. Os bombeiros demoram. A ambulância demora. Isso não deu já para nos salvar. Porque quem deve nos salvar, não nos salva a tempo. Infelizmente, minha família. Ok? A tua opinião nos comentários deste vídeo. Se gostou deste vídeo, deixe o teu like. Me partilha para mais pessoas ter acesso a esta informação. Tchau, 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 tchau.